Olha uma confusão, mas uma baita confusão, gente. Até era importante que você parasse um pouco agora e desse uma olhada pra TV pra ver se juntos aqui a gente consegue entender. Não, não, não. Tá? Vamos ver se a gente consegue entender junto essa história. Eu, a doutora Márcia, você que tá vendo. Essa confusão começa envolvendo travestis e terminou com uma pessoa morta, três baleadas e uma presa. O tiroteio começou depois de um assalto a um caminhoneiro no bairro Cidade Industrial de Curitiba. Quer ver? O caminhoneiro estava indo em direção a um posto de combustível antes de seguir viagem com destino a São Paulo com uma carga de vinho. No caminho, foi abordado por dois suspeitos. Ele parou o caminhão e, em seguida, duas travestis entraram na cabine do automóvel e anunciaram o assalto. A vítima fez um pix de R$ 400 para os bandidos, que também levaram um celular e cartões. Na sequência, tiros foram ouvidos. Uma pessoa teria passado pelo local, percebido a ação e feito os disparos. Uma das travestis foi baleada e não resistiu. Os outros dois homens também foram feridos. Já a outra travesti não foi baleada e acabou presa. Mais tarde, um homem foi até a delegacia e se apresentou como sendo o atirador. Segundo informações, o rapaz declarou que também foi vítima dos suspeitos. O homem teria disparado para se proteger de uma tentativa de assalto, e não porque presenciou o crime contra o caminhoneiro. Após a identificação dos suspeitos, o caminhoneiro teve os bens recuperados. Uma pessoa que passa atirando. Aí o cara estava se preparando para fazer uma viagem para São Paulo, passou no posto, encostou o caminhão, no momento que encostou, foi assaltado. Uma baita confusão, meu Deus do céu. O problema é o seguinte, é que nós temos uma pessoa morta. Primeiro que ele teve, segundo a informação, ele teve o carro bloqueado a passagem por dois homens. Nesse momento em que ele para o caminhão, essas duas pessoas que são travestis entram dentro do caminhão, iniciam esse assalto, inclusive fazendo com que ele fizesse piques, entre outras coisas. E em algum momento, e aí que vem a confusão, né? Porque até aí o assalto a gente entende. Em algum momento, uma outra pessoa, ou seja, uma sexta pessoa, ingressa na ação atirando contra essas, tanto quanto as travestis, quanto esses outros dois homens que estariam participando também do assalto, gerando uma pessoa morta e mais três outras feridas. Como é que a polícia, doutora Marcia, com a sua experiência de delegada, 30 anos de delegada de polícia, começa a investigar esse caso para entender e realmente levar à justiça os culpados? Para iniciar esse quebra-cabeça, é, ouve cada um na sua história, do jeito que quiser contar, para ver o que encaixa e o que não encaixa. Né, por quê? Porque é para que se pegue, onde estão os reais fatos. Então, esse é o primeiro momento, e além, é claro, da perícia de local, que também ajuda bastante, para entender de onde vem essa intervenção, de onde foram disparados esses tiros, isso tudo é muito importante, e para entender a relação entre eles, né?